Nesse vídeo eu vou te mostrar como baixa o Delta Force no PC. O jogo acabou de ser lançado e nesse vídeo eu vou te mostrar um passo a passo completo, mostrando do início ao fim a instalação. E bom, o primeiro passo é você estar abrindo um navegador de sua preferência. E já dentro desse navegador de sua preferência, você vai vir aqui na barra de pesquisa do Google e vai digitar Delta Force e em seguida vai dar Enter. Agora você vai dar um clique nesse primeiro link que você vai ser redirecionado para a página de instalação do Delta Force na Steam. Então para você que já tem a Steam, eu recomendo que você pule o vídeo para esse minuto aqui, porque se você já tem a Steam, você só precisa entrar nela e baixar o Delta Force. Mas para você que ainda não tem a Steam, você precisa baixar ela, porque o Delta Force está dentro da Steam para baixar. Então agora, aqui no site da Steam, a gente vai dar um clique no Instale o Steam e agora novamente no botão Instale o Steam. Vamos dar um clique em cima do Steam Setup.tz ali no canto superior direito da tela. Dá sim no aviso. Agora aqui a gente vai dar próximo, próximo novamente. E instalar. Pronto, terminou de instalar a Steam. Então agora a gente vai dar um clique no Concluir, que já vai estar abrindo a Steam. Vai iniciar aqui uma atualização da Steam bem rápida. Então vamos aguardar essa atualização, que a Steam já vai abrir. E pronto galera, terminou de baixar a Steam. E eles já estão dando a opção da gente estar logando na nossa conta. Então se você já tem conta aqui na Steam, basta você colocar o seu nome de usuário e senha e clicar no Iniciar Sessão, que você vai estar entrando na Steam. Mas eu imagino que você não tem ainda a conta aqui na Steam. E se esse é o seu caso, você vai dar um clique nesse botão de Cadastre-se Gratuitamente. Aí vai abrir uma página para você estar criando a conta e é o mesmo de sempre. Você vai criar um nome de usuário, um nickname, vai colocar o e-mail, vai criar uma senha, vai verificar a sua conta para estar criando a sua conta na Steam. Mas se você mesmo assim tem dúvidas, eu vou deixar na descrição um vídeo aqui do canal que eu mostro como baixar e instalar a Steam. E nesse vídeo eu mostro como que cria uma conta na Steam. Mas como eu disse, é bem simples, você só vai colocar esses dados, vai verificar a conta que você vai estar criando a sua conta na Steam. Bom, e assim que você tiver criado a sua conta na Steam, você vai ser redirecionado para dentro dela. Ou se você acabou de logar nela, você também vai ser redirecionado para essa parte aqui da Steam, que é a loja dela. E aqui dentro da loja da Steam, para a gente estar baixando o Delta Force, é bem simples. Você vai vir aqui na barra de pesquisa e vai digitar Delta Force e vai dar um clique nessa primeira opção, a opção gratuita. Agora aqui na página de download do Delta Force, a gente vai dar um clique nesse botão de jogar, dar um clique no instalar, aceita o contrato e pronto, já iniciou o download do Delta Force. Como você pode ver aqui embaixo, já tem uma barrinha de download em andamento. Então se você quiser acompanhar o download mais de perto, basta você dar um clique em cima dessa barrinha de download, que você vai estar acompanhando o download. Ou também, se você preferir, você pode ir até a biblioteca e dar um clique no Delta Force, que também você vai estar acompanhando o download do Delta Force. Então como vocês podem ver aí, está baixando aqui o Delta Force e assim que terminar esse download, esse botão de pausar vai virar um botão de jogar e você vai dar um clique no botão de jogar para estar entrando no Delta Force. Então esse é o vídeo, galera, de como baixa e instala o Delta Force no PC. Se você também conseguiu baixar o Delta Force no seu PC com esse tutorial, sem dificuldade nenhuma, deixa o like e se inscreva no canal como forma de gratidão. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até a próxima.